Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e mudanças no mapa vão estar acontecendo a partir da próxima atualização. Além disso também, novidades e vazamentos acontecendo, então deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Antes de tudo, a Epic Games já lançou uma nota no dia 14 a respeito do evento de verão, um convite aberto a criadores para o Esquenta Verão no Fortnite. Basicamente aquela mesma coisa, para quem quiser criar uma ilha com matemática de verão, seguindo algumas diretrizes e critérios de avaliação. E a Epic Games vai estar aceitando esses formulários até o dia 13 de julho. Lembrando, a próxima atualização massiva marcada para o dia 21 de junho, que no caso acontece na próxima terça-feira, possivelmente já vai trazer para a gente evento de verão, possivelmente vazamentos dos desafios e também recompensas grátis. Então, se você quiser criar uma ilha com matemática de verão, você pode estar participando, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser saber mais. Outras mudanças que a gente deve estar vendo no mapa com a próxima atualização é a respeito da Árvore da Realidade. As raízes dessa árvore estão se espalhando pela ilha toda. O primeiro local a ser modificado por essa árvore vai ser a madeireira, esse local aqui do lado do lago mais na ponta do mapa, ao lado de uma das bases dos sete. Basicamente, a gente vê já uma raiz criada ali com um dos brotos da Árvore da Realidade, uma mini Árvore da Realidade. E esse galho aqui não pode ser quebrado. Possivelmente com a próxima atualização a gente vai estar vendo alguns estágios de crescimento. E as possibilidades são, considerando que naquele canto inteiro do mapa, que pega ali do Bosque Gorduroso até quase a Montanha da Rave, a Caverna da Rave, a gente vê uma vegetação toda com a temática da Árvore da Realidade. E o que tem de principal nesse ponto aí, são três pontos no mapa que a Epic Games retornou do capítulo 1 e também no local do capítulo 2. Primeiro de tudo, a Cadeira de Madeira. Só os jogadores mais antigos vão se lembrar desse local aí do capítulo 1. A Caverna do Tubarão, do capítulo 2. E também o Depósito Empoeirado, outro local também do capítulo 1. Pode ser que essas mudanças que vão acontecer por estágios, sendo que o primeiro local é essa madeireira, traga locais aleatórios de outros capítulos, do capítulo 1 ou do capítulo 2, ao invés de uma grande mudança no local todo. A gente vai estar vendo também, além dessas mudanças, aquela vegetação se estendendo pela ilha. Depois disso, a gente vai estar vendo Toada Sonolenta, Clarim Diário, Condomínio do Cânion e, por fim, o Restaurante do Panqueco. Todos esses locais, possivelmente nessa ordem, devem estar sendo alterados pela Árvore da Realidade. Agora, o que a gente não sabe é se a mudança vai ser no local todo ou pequenos locais trazidos de capítulos passados. Mas, a gente deve estar descobrindo isso também a partir da próxima atualização, que deve trazer mais mudanças nesse local aí, pra gente saber se vai ser mudanças por estágios e pequenas ou mudanças grandes no local todo. Outra possibilidade também, nesses locais aí, são os novos Portais da Realidade. Logo no início da temporada, já foram vazados que a gente vai estar recebendo esses portais. Como que a gente já recebeu algo muito parecido quando o Johnny estava trazendo recrutas e ajudantes de várias realidades diferentes pra ilha do Battle Royale. Essa, então, é uma possibilidade também. Agora, a gente não sabe se esses portais vão trazer pessoas de fora da realidade, personagens ou somente novos locais. E pra quem gosta de itens antigos, ontem na loja do jogo, a gente recebeu essa skin que não retornava mais de um ano na loja. Quase um ano, na verdade. 350 dias. Enquanto esse emote aqui, 231 dias sem retornar pra loja de itens do jogo. Outra mudança no mapa também que me perguntam a respeito das próximas atualizações. O bloco 2.0, o novo bairro. Esse vai ser um local retornando pra gente no capítulo 3, também o elemento do capítulo 1, que vai ficar em cima de Torres Tortas. Considerando que a Epic Games lançou uma nota no blog oficial deles pra gente enviar formulários aí com modelos de restaurante, apartamentos e lojas e o período de avaliação termina somente em agosto, eu imagino que o bairro mesmo vai retornar oficialmente em agosto. Afinal, se o último prazo de avaliação da Epic Games é 9 de agosto, possivelmente o bairro deve estar chegando pra gente ali depois. Ou seja, metade pro final da temporada. E não já nas próximas atualizações. Se bem que também é uma possibilidade, né? Afinal, vai saber, tudo depende só da Epic Games. Bom, falando agora também a respeito dos quadrinhos do Marvel vs. Fortnite Zero War. Basicamente, a gente já recebeu o lançamento da primeira unidade oficial, que ainda não foi enviada pela Panini pra todos os jogadores, porém a gente já sabe de algumas coisas que vão estar acontecendo. Primeiro de tudo, o lançamento já aconteceu em todo o mundo, então a gente tem aqui algumas informações a respeito da versão americana. Momento spoiler agora. Se você vai comprar o quadrinho, não gosta de spoiler, não assiste o vídeo a partir de agora, porque já tem spoilers aí do último volume. Bom, basicamente, a gente sabe que essa guerra tá acontecendo em algum momento, possivelmente antes do evento final da temporada anterior, antes do evento do robô gigante. E no primeiro quadrinho, por exemplo, a gente já sabe que o Doutor Destino é um dos recrutados pelo próprio Geno pra fazer parte da ordem imaginária. E pelo que parece, ele teve um papel importante no evento final da temporada anterior. Basicamente, então, isso mostra que o Geno tá ligado a muitas realidades. E que mais personagens, assim como o Doutor Destino, também fazem ou vão fazer parte da ordem imaginária. O que já dá pra gente aí muitas possibilidades de colaborações pro futuro do jogo. A gente viu até mesmo no final do último evento ao vivo da temporada passada, que o agente Jones e também o Fundação foram atrás do Geno pra algum local. Não mostrou pra gente o que eles fizeram, o que eles encontraram, e se o Geno foi derrotado ou capturado. Porém, a gente sabe que a história dele vai perdurar aí pelas próximas temporadas e possivelmente pelos próximos capítulos. Agora, a gente vê também que na capa do último volume, do Zero War, a gente vê a Doutora Sloane batalhando com vários personagens. Muita gente tá falando que a Doutora Sloane não morreu e que ela vai voltar. Bom, conhecendo a Epic Games como a gente conhece, da mesma forma que hoje, que faz aniversário de três anos dessa temporada em que o Midas foi supostamente morto ou comido por um tubarão, a gente sabe que ele retornou na forma de zumbi e também no evento de verão. Se ele morreu definitivamente ou não, a gente não sabe, possivelmente nunca vai saber, a menos que a Epic Games confirme. E com a Doutora Sloane, possivelmente vai ser a mesma coisa. A gente possivelmente vai estar recebendo ela num evento de verão, num evento de Halloween, ou alguma outra vez na loja de itens do jogo, com algum estilo diferente do que a gente já recebeu até agora. Afinal, o que aconteceu no passado foi, o Midas apareceu como sendo morto por um tubarão e depois ele retornou na forma zumbi no evento de Halloween. Agora, novamente, a Doutora Sloane parece ter sido eliminada oficialmente e a gente está se aproximando do evento de Halloween. Que momento perfeito para a Doutora Sloane estar retornando. Bom, mesmo que ela não tenha sido morta, a gente sabe que esses quadrinhos acontecem em algum momento antes do evento final da temporada anterior. Então, possivelmente, esse é o motivo de ela estar aparecendo nessa batalha. Mas, de qualquer forma, comenta aqui embaixo para mim, vocês acham que nesse momento aqui do evento final, a Doutora Sloane morreu oficialmente e não vai mais retornar ou ela ainda está viva por algum motivo? Lembrando que também tem teorias que sugerem que a Doutora Sloane, na verdade, poderia não ser tão mal assim quanto a gente espera, da mesma forma que o próprio Agente Jones. Afinal, na temporada anterior, a gente viu vários áudios de que alguns arquivos relacionados às irmãs foram removidos dos arquivos da Ordem Imaginária, pelo próprio Geno. A gente viu que, no final do evento, um pouco antes do final, a Doutora Sloane parou para conversar com o Agente Jones. Porém, antes do início da conversa, ela levou uma manzada do robô gigante. Será que a Doutora Sloane simplesmente estava sendo controlada pelo Geno ou tinha alguma coisa que prendia ela aos comandos do Geno e ela também era uma refém? A gente não sabe até o momento, mas também é uma teoria. Se isso for verdade, a gente pode saber em algum momento no futuro que a Sloane, na verdade, não era simplesmente uma vila. Bom, outro detalhe também. considerando que a gente viu que o Doutor Destino foi um dos recrutados da Ordem Imaginária pelo Geno, novamente confirma uma teoria do início da temporada de que esse ser misterioso que apareceu no trailer de introdução, na verdade, pode não ser um vilão e ele simplesmente está guardando a árvore da realidade. Se ela chegou de alguma outra dimensão, quem sabe esse ser também chegou para fazer a proteção dela. Afinal, no passado, como o próprio pináculo tinha guardião, talvez nessa temporada ela seja simplesmente a guardiã dessa árvore. Se ela vai ser hostil ou amigável é o que a gente precisa saber. Mas é claro, considerando o tema todo dessa temporada e a aparência desse ser também, eu confio que ela possa ser uma amiga. E comenta aqui embaixo para mim, será que ela é amiga ou inimiga de todos da ilha? Relacionado também ao Fortnite vs Marvel Zero War, a gente sabe de uma nova capa que foi vazada, mostrando a Gwen participando dela. Considerando que a gente já recebeu a primeira recompensa, sendo a nova versão do Homem-Aranha na versão 0, a Gwen poderia ser uma skin da loja de itens do jogo relacionado ao lançamento dessa edição do quadrinho da Marvel Zero War ou a gente também poderia estar recebendo ela como a skin de recompensa final depois de você fazer o resgate de todos os códigos. Mas basicamente, nova skin chegando e vai ser a Gwen. Bom, até o momento, essas daí foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Com a atualização de terça-feira, a gente vai estar recebendo mudanças no mapa, informações a respeito do evento ao vivo como desafios e recompensas grátis e quem sabe até mesmo logo de cara uma nova versão da Doutora Sloane numa forma de verão, o que também não é nada improvável. Vamos ver o que vem pela frente pra você não perder nenhuma novidade e conferir todos os primeiros vazamentos e informações da atualização, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Não esquece também se você gosta do meu trabalho, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Isso não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!